Olha, você aí de casa sabe que a Santa Emília Volkswagen sempre traz lançamentos, novidades, as melhores taxas do mercado e hoje, olha só a máquina que nós vamos te apresentar, né Duda? É isso aí, você de Sertãozinho e toda a região, conforme prometido, a chegada do novo polo, lançamento mais esperado do ano, hein? Você não pode perder. Vem aqui pra Santa Emília e Sertãozinho, confira as ofertas, confira o modelo, venha ver as novidades e fazer um test drive, é claro. É verdade, inclusive ia falar isso, né Duda? É importante o pessoal, antes de realizar a compra, fazer o test drive. Todo mundo já sabe que a Santa Emília Volkswagen sai na frente, trazendo lançamento, tecnologia, dirigibilidade, segurança e conforto. Mas nada melhor do que você fazer o test drive nessa nova máquina, é o novo polo, polo 2018, o carro tá lindo também, né Duda? É isso aí, perfeito, várias opções de motorização, motor turbo com 128 cavalos, enfim, é o que tem de mais moderno no mercado. Além de tudo isso, tem uma grande economia, então venha hoje mesmo aqui na Rua Piu Duplis. 1079. E o telefone, Duda? 3946-6000. Em Ribeirão Preto, lá no Anel Viário Contorno Sul com a Fiusa e também na Rotatória Micalinho, venha você também correndo conhecer o novo polo 2018 na Santa Emília Volkswagen.